Paridão do céu é o som, alô Claudinho, gravações do grato, agora chegou o momento em, animação de hoje vai ter muita animação com vocês, aos amigos de o Teclas, Ivoó.com, estou o papai. Olhar do nada eu apareço na balada, ô sabe o que é que é isso eu vou ter que te contar, ô sabe o que é que é isso eu vou ter que te contar, olha do nada eu apareço na balada, olha do nada eu apareço na balada. Pra vanturinal de gravações, meu filho, meu filho, oi Mercúcio, meu filho, oi Juteca. Olhar do nada eu apareço na balada, olha do nada eu apareço na balada, olha do nada eu apareço na balada. Olha do nada eu apareço na balada, ô cafe, ô sabe o que é que é isso eu vou ter que te contar, ô sabe o que é que é isso eu vou ter que te contar, ô sabe o que é isso eu vou ter que te contar, ô vida. O Mente Milionária no corpo desfavelado Tu gostando do nosso estilo, da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado, amanhã vem E quando a vontade bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que Tu gostas, eu te pego de lado Empina esse rabo gostoso, caralho E quando a vontade bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que Tu gostas, eu te pego de lado Empina esse rabo gostoso, caralho Olha o forró, forró Olha a pegada original Agora o João do Paredão, meu filho Hoje o Teclas Olha meu bem, eu sei que tudo nessa vida Um dia passa, mas não vou deixar Meu bem, dinheiro não problema Hoje tem só bafo, marciais e raça Quem sabe jogar Comente milionária no corpo desfavelado Tu gostando do nosso estilo, da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado, amanhã vem E quando a vontade bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que Tu gostas, eu te pego de lado Empina esse rabo gostoso, caralho Bora meu filho E quando a vontade bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que Tu gosta, eu te pego de lado, vem aqui nesse rabo gostoso, caralho Bora meu filho, meu filho Bora baixar meu filho, sua música promocional Bora chuteca-se o forró.com Olha meu bem, eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar Olha o forró, meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem se abafo, macias e asas aqui da minha Ô mente milionária, no corpo de favela Tu gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de lado, vem aqui nesse rabo gostoso, caralho Bota! E quando a vontade bater, vou chamar Pra fazer daquele jeito que junto teclas toca Eu te pego de lado, vem aqui nesse rabo gostoso, caralho Grava aí, Claudinho, gravações, meu filho O repertório do Luteclas, meu filho Olha o forró Somos do Ponto Com, seja o teclas E o forró.com Bora meu filho Para a raça e lucena O homem diretamente de Nova Alina O coração é essa aí, como é que faz, hein? Vai dar comigo assim, ó Eu quero um em meu lugar Me deixaria do jeito que tá Eu sei Eu te pego e te devolvo o seu título Seria o jeito certo Se meu coração Fosse mais esperto Não bater esse beat forte Onde tem seis Oh, Rosa Menoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Eu que sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver a borda sem maquiagem Olha, seria um jeito certo se meu coração fosse mais esperto Não batesse brinde forte onde tem que ser Olha o forró que eu vi Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quem não bebeu vai beber aí agora e na vó linda vai Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E em um que sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver a borda sem maquiagem Boa Juteclas, vou me pegar no original Boa Juteclas Não é só ensaiando aqui, nós pega ensaiando aqui no choro, meu filho Boa Juteclas Boa Juteclas AP Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Eu disse calma bebê, hoje eu quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo E perdeu o cabaço, fiz Se eu engravidar, a culpa é sua não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Eu vou falar a verdade, eu vou contar pra minhas amigas E se o caba sumiu a sua tcheca, foi de um forró Ô toma, 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 toma Na Pepeca, ô toma, toma Ô grau de gravações Ô toma, 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 toma Na Pepeca, ô toma Olha o repente, olha o meu filho, meu filho Eu vim se ela e putaria, ela quer namorar comigo Ela é uma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o meu filho Se eu engravidar, a culpa é sua não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Eu vou falar a verdade, eu vou contar pra minhas amigas Que você me deu a sua, olha o forró Ô toma, 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 toma na Pepeca De novo, vem Ô toma, 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 toma na Pepeca Ô toma, toma, toma Olha o forró Ô toma, 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 toma na Pepeca Bora Claudinho gravando, gravando tudo, meu rio Tiro 17 de agosto Tem a balada do Piseiro, meu filho Vim Fernando Jeffy, pegador de amor Ana Nery Tchô Boa, Maravilha Oi, Corinthians, São Francisco Tô passando galeguinho, Alexista Pode show o Teclos Din, 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 don, 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 chão Sucesso é que lante Meu dia Para chegar pra frente eu vou Vai ter festinha lá em casa Ô pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina Por visita lotado Por caminhar churrasqueira Qualquer dia é pra nós Aqui é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina Por visita lotado Por caminhar churrasqueira Todo dia é pra nós O din, 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 don, don, don Din, 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 don, don, don A galera bebe e dança Escutando esse som O din, 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 don, don, don Din, 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 don, don, don A galera bebe e dança Escutando esse som O din, 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 don, don, don Din, 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 don, don, don A galera bebe e dança Escutando esse som O din, 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 don, don, don Din, din, don, don, don Para, Claudinho, gravações Aperta o play, meu filho Uau, meu filho Show Olha a pegada do original Vai ter pecia lá em casa Chama as amigas O paredão já tá ligado na veranda piscina O piscina lá tá no lugar nem na churrasca Equipe caixa d'água Isso, meu Deus, eu marquei Vai ter pecia lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na veranda piscina O vizinho tá lotado O café na churrasqueira Todo dia é pra nós Ô, din, din, din Don, don, don Ô, din, din, din Don, don, don A galera bebe e dança Escutando esse som Ô, din, din, din Agora eu vou o batizão Vou o batizão Põe no forró Ô, din, din, din Don, don, don Din, din, din Don, don, don A novinha bebe e dança Escutando o juteca Ô, din, din, din Don, don, don O Enzo tá tocando Escutando esse som Para o meu filho Para o meu filho Se eu vim, vem Vem, vem Asga Olha o sucesso Ela tava tão bonita Desabraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troca ou traída Olha o vó Outra vez Olha o vó Como quem dizem cá E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado Dois, dois, saindo E os convidados De queixo caindo Vivendo eu levo Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado Dois, dois, saindo E um convidado De queixo caindo Vivendo eu levo Ela embora comigo Ela tava tão linda Olha o vó O amor da minha vida Sendo exibida Tava sendo exibida Deixa eu voltar ele E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado Dois, dois, saindo E na frente do povo No surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado Dois, dois, saindo E os convidados De queixo caindo Vivendo eu levo Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado Dois, dois, saindo E os convidados De queixo caindo Vivendo eu levo Ela embora eu vou Vai o forró, meu filho Para o João do Paredão O salto é pouco maior Pensando mais um Mais um Claudinho gravaçando Eu vi Não perdi uma mais Show Fregulado de São Francisco Diretamente de Nova Alida Meu filho Sendo mais um Vem para comigo Sucesso, meu filho Vai, meu filho E vai doer Mas vai passar E sem você Eu vou chorar, meu filho Mas não vou voltar O amor não vou voltar Hoje o teclas e o teclas Olha a pegada A orelha E sabe aquele frio Que eu sentia na barriga Quando eu tava perto de você E sabe aquele medo Que a gente sente E quando a gente não quer mais Olha o forró Eu não vou Doente O que eu sinto por você Vai viver Assim Só vai me fazer sofrer Vai E vai doer Mas vai passar Vai E sem você Eu vou chorar Mas não vou Voltar O amor não vou Voltar E vai doer Mas vai passar E sem você Eu vou chorar Mas não vou Voltar O amor não vou Voltar Doa É horrível Eu vi Para a gente Lucena E sabe aquele frio Que eu sentia na barriga Quando eu via você E sabe aquele medo Que a gente sente Aquele medo Que não quer perder Eu não vou Voltar Ainda eu sinto por você Vai viver Assim Só vai me fazer sofrer Mas vai passar Olha o forró Mas não vou Voltar O amor não vou Voltar Vai E vai doer Mas vai passar Eu sei que vou Chorar Mas não vou Voltar O amor não vou Voltar 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 Pegando Original É pra tocar No paridão Ha 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 Bora Juntos do paridão Meu filho Vai Lindo de cimento Cimento O bom Batsom Batsom Bora Juntos do Voltar Agora Boa Tua 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 Mais um Oh ha 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 eu não vou lutar Eu quero ver quem vai me tirar hoje o Degas Ha 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 eu não vou lutar Não dá seu mulher pra me tirar do bar do bar Então aí vai Tua 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 T Faço de tomar minha chela, jogar conversa fora com minha galera. Eu tô cansado, mas eu não tô morto, vou forte e perdiar, mas eu não vou voltar. Eu não vou mudar, eu quero ver quem vai me tirar do bar. Vou não nascer mulher pra me tirar do bar. Eu não vou mudar, eu quero ver quem vai me tirar do bar. Vou não nascer mulher pra me tirar do bar. Esse é o teclas e o forró, puto como o filho. Tem sucesso de qualidade. Olha que eu tô do bar bebendo, a mulher tá bem legal. Com minha ameaça, com minha ameaça. Agora que ficou bom já completou. Eu vou ter no mar, só uma turma chave. Vou ter mulher pra mandar em mim. Se me quiser, vai ter que ser assim. Eu gosto de tomar minha gelo. Jogar com a chupona com minha cara. Eu tô cansado, mas eu não tô morto. Pode ser minha, mas eu não vou voltar. Eu não vou mudar. Eu quero ver quem vai me tirar do bar. Oh, não nascer mulher pra me tirar do bar. E aí? Oh, não nascer mulher pra me tirar do bar. Oh, não nascer mulher pra me tirar do bar. Oh, não nascer mulher pra me tirar do bar. Olha a pregada original. Olha o forró. Pau. Oh, meu filho. Pode dar para ler um show de Alçaneira. Ah, meu filho. Vai ser bacilo. Vai ser bacilo. Não tô dinheiro aqui. Jogar e a cor. O amar é dividir. Não é legal. Aqui é parceria. Ela toma cachaça comigo. Não ganha na roupa do chão. Se ela dá no sorocadinho. Espero ela no salão. O ele que pensa em um casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Venha matar, me briga. Sempre xinga e sempre vota. Sabe se casa no dela. Bloqueio para seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Venha matar, me briga. Sempre xinga e depois volta. Bloqueio para seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. Vai ser bacilo. Oi, Jutec. Olha a pegada, me briga. O que o dinheiro aqui? Você tem aí amor. O amar é dividir. Não é vergonha não. Aqui é parceria. Isso que é relação. Ela toma cachaça comigo. Se ela vai no sorocadinho. Tudo sério. Ela no salão. Olha que pensa em um casalzão. O agente não liga pro que o povo diz. Venha matar, me briga. Sempre xinga e depois volta. Bloqueio para seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. O agente não liga pro que o povo diz. Venha matar, me briga. Sempre xinga e depois volta. Sabe se casa no dela. Bloqueio para seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. Sucesso nosso. Hoje o teclas. Chama o fim. Chama. Olha o forró. Ela liga meia noite querendo guardar esquemas como pode isso. Olha o forró. E sabe que eu sou casado. Minha mulher é brava. Eu tô correndo rir. Eu vou trair a mulher outra vez. Como eu fiz as outras quatro vezes. Todas as vezes sentem ser fiel. Mas o meu coração é inquilino de motel. Eu vou trair a mulher outra vez. Como eu fiz as outras quatro vezes. Todas as vezes sentem ser fiel. Mas o meu coração... Olha a base da sua fone. Vamos. Esse negócio para o Fabrício. Ela liga meia noite querendo marcar esquemas como pode isso. Ela sabe que eu sou casado. Minha mulher é na rua. Tô correndo. Eu vou trair a mulher outra vez. Como eu fiz as outras quatro vezes. Todas as vezes sentem ser fiel. Mas o meu coração é inquilino de motel. Pede pra parar. Mais um aí, Juteclas. Sucesso, Viola, meu filho. Juntei até onde deu. Mas você não mereceu. Aí eu tive que acabar. Eu fiz de tudo pra salvar. E olha o que você fez com nós, amor. E consegui um pouco tempo destruir o relacionamento. Esse nada agora pega o seu na minha vida. Você mudou. E você mudou. E você mudou. O que você mudou. E você mudou. E acabou ficando só. E acabou ficando só. E eu nem até onde deu. Mas você mudou. E eu nem até onde deu. E você mudou. Para o historio que tem nessa igreja. E eu nem até onde deu. Para lá se lembrar. Para a Cola. Cuidado, né? Pan Guerrador. Paranço e Barra. Para a bacana Hello Center. Restaurante top e grill. Pola, quatro, 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 quatro. E eu nem vá por lá. E eu nem venhou por lá. E eu nem sei o quê de lá meu país. Até você da minha vida Pode ir embora Que pra mim você não faz falta Diz Quando você mudou Tão de repente Olhe o cor Olhe lá do e cegou O amor da gente Quando você mudou Foi pra pior Olha a cerveja E acabou ficando só Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que aceitar Eu pedi tudo pra salvar Chamei até onde deu Mas você não mereceu Olha pedi pra não acabar Beijo e tudo pra salvar Oh meu filho Oh Giltecas Ele é pegado nem Rinaldo Show meu filho O menino é direto e a alfandeira O menino é direto e a alfandeira Show E hoje eu vou falar O menino é o menino é direto e a alfandoira E a alfandira E a alfandira